Bom dia, Nação Rubro-Negra, aqui é Branco Almeida. Infelizmente, ainda no meio de muita polêmica, de muita turbulência no nosso Esporte Clube Vitória. Turbulência essa que veio se parar até nos próprios programas esportivos. Eu acabei protagonizando a situação, não quero render muito sobre o assunto. Apenas para deixar vocês tranquilos, houve uma discussão de momento. Os áudios estão circulando aí nas redes sociais, mas não passou disso. Tudo tranquilo, cada um no seu canto, cada um seguindo sua vida. E falar em seguir vida, o Vitória precisa seguir uma vida bem melhor. Porque o momento tem sido muito ruim. A gente vai tentar atualizar alguma coisa aqui para o torcedor. Nosso Simval Vieira não aguentou e pediu para sair. E aí vai uma opinião minha, com todo o respeito que me merece Simval Vieira, pela ótima relação que tenho com ele. Não era nem para ter entrado. Simval estava no canto dele, fazendo o trabalho dele, muito bem feito, notável na imprensa, respeitado, querido, altos índices de audiência. E, infelizmente, tiraram o velho porretinha do canto dele para que ele viesse fazer futebol profissional, que não era a área dele. Simval teve uma boa experiência, uma boa passagem nas divisões de base do Vitória, uma curta passagem no futebol profissional. Lá atrás, em 2006, num outro molde, numa outra situação, na Série C do Campeonato Brasileiro. E, de lá para cá, mergulhou na imprensa, se identificou, virou tampa e panela a relação imprensa-Simval Vieira, dominou a área, estava muito bem posicionado, bem sucedido, e veio fazer futebol nos moldes de 2017, sem ter um curso de gestão esportiva, pelo amor que ele tem pelo clube, pelo prazer de ajudar o Vitória, e talvez até para dar uma satisfação a algumas pessoas que ele tem entalada na garganta. E aí veio, como diria um torcedor nosso, que participa de resenhas, o Soares, e veio para essa mistureba. A mistureba, obviamente, tinham pessoas que aceitavam o Simval, que queriam bem ao Simval, que entendiam que o Simval tinha capacidade de estar ali, e tinham outras pessoas que se opuseram dentro do próprio grupo. Então, houve toda essa confusão, todo esse racha, e o desgaste foi muito grande para o Simval, e ele achou melhor sair do clube. Desejar boa sorte ao Simval, e muito mais sorte ainda ao Vitória, com o Petkovic agora como diretor de futebol. Petkovic, gerente, técnico, diretor de futebol. Realmente uma loucura, né? A bagunça que está o Vitória administrativamente. Agora o Pet deixa a sua vaga de treinador em aberto, o Vitória vai buscar um outro treinador, os principais nomes, Levi Coupe, Marcelo Oliveira. Existem muitos outros nomes no mercado, mas esses são nomes também, porém agora tudo vai passar pelo Pet. O Pet tem algumas preferências, que podem não ser as mais lógicas, as mais óbvias, e as mais manjadas do mercado. Então, poderá até haver uma surpresa, com o Petkovic sendo diretor e contratando nomes que a gente nem imaginava. Por exemplo, o zagueiro Bressan, era um zagueiro que o Simval não iria trazer, mas o Petkovic já tem interesse no jogador. Então, pode ser um exemplo disso, como treinador também. E também saiu o diretor de futebol, Simval Vieira, e saiu também o diretor jurídico, o seu Augusto Vasconcelos, que era outro que não deveria ter entrado. Veio fazer locupletação no clube, de que forma? Em mídia. Expor a marca, o nome, porque presidente do sindicato dos bancários, tem um foco em ser candidato a deputado, veio para a mídia espontânea, longe de mim, acusá-lo de qualquer outra coisa, apesar de que, nessas últimas semanas, ou na última semana, estourou um dossiê em rede social, e certamente isso deve ter abalado a plataforma política do candidato a deputado lá na frente, hoje presidente do sindicato dos bancários. Então, certamente, a pessoa não pode correr risco, se expor e ficar no clube, sabendo que vai ser bombardeada, duramente exigida, e não vai ter como dar retorno. Então, vale a pena também a gente lembrar que Augusto Vasconcelos, quando veio para o clube, tentou ser presidente da S.A., que é um cargo remunerado, tentou agora ser assessor do presidente, cargo remunerado, porque o que ele, na verdade, iria gerir, que era a diretoria jurídica do clube, ele imaginava que fosse ser remunerado, mas não foi. Foi vetado. Aquelas famosas sutarin-tendências, esdrúxulas, criadas lá atrás, que iriam remunerar todo mundo no clube, dar cargo executivo a toda essa turma, não aconteceu, e sem remuneração, deixou de ser interessante ocupar o cargo. Então, uma junção, esse quebra-cabeça foi montado, essas junções, e certamente, vendo que não iria conseguir, o que pleteava, um cargo remunerado, para justificar a presença dele no clube, e estimular a mídia, afastou-se, depois, volto a dizer, principalmente da bomba lançada, com esse dossiê que foi colocado aí, e que realmente, foi acertada, a posição do, presidente do sindicato dos bancários, em se afastar do clube, porque mancha o clube, e se mancha também, vida que segue, eu tenho informação também, que o diretor financeiro, o Vinícius Mascarenhas, se afastou, saiu do clube, não sei ainda se oficial, porque não chegou a mim, oficialmente, essa informação, mas se não se afastou, estaria se afastando, enfim, um momento muito difícil do clube, a gente pede a Deus, misericórdia, na hora dessa, e aos homens rubro-negros, que possam se alinhar, e retomar os trilhos do Vitória, porque é muito preocupante, quanto ao time, que é o que mais interessa, apesar de que, nesse momento, a política também, importa bastante, quanto ao time, ao esporte clube Vitória, os jogadores Patrick, e o Gabriel Xavier, estão de volta, vão ajudar a melhorar, o nível desse elenco, o Neilton, deve ser regularizado hoje, vai ser mais uma peça, e, creio que o Canu, também vai ter condição de jogo, não sei se será utilizado, de primeira, mas, de qualquer maneira, o Vitória vai ganhando um corpo, uma estrutura melhor, dá um ânimo, porque o momento é duríssimo, serão dois jogos fora de casa, pesados, Fluminense e São Paulo, então, preocupa, quanto a contratações, depois de tudo isso aí, é óbvio que, as coisas dão uma travada, esperamos que o Pet, entre rapidamente, e acelere, mas o Vitória só tem, por enquanto, as especulações, o Sassá, que estava praticamente fechado, chegou a ser anunciado, no Cruzeiro, não fechou, o Vitória voltou a negociar, mas, não bateu-se o martelo ainda, os outros jogadores, se eram da vontade do Simval, e não são da vontade do Pet, complica mais ainda, agora, a gente vai ter que aguardar, ver o lastro, que o Pet vai apresentar, se vai manter alguns nomes, se não vai, mas, o fato é que, não tem nenhuma novidade, nessa questão, e, o bom de tudo, também, é que, é, os jogadores, que são um pouco melhores, mais destacados, como o William Farias, o, 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 o André Lima, devem seguir no clube, o André, tem uma possibilidade de sair, para a Ponte Preta, ainda está se recuperando, não vai jogar, nesse final de semana, contra o Fluminense, tem sim, a chance de sair, mas, esperamos até que fique, que se recupere, que renda, ou, se for o caso, que saia, com o Vitória, substituindo para um jogador melhor, porque, é mais do que evidente, que o Vitória, precisa, é, qualificar, dar um upgrade, no seu grupo, no seu elenco, e, vai passar, tudo, por contratações, por reforços, então, é mais ou menos, isso aí, qualquer dúvida, a gente vai conversando, torcedor, e, vamos atualizando, toda a situação rubro-negra, na medida do possível, aquele abraço, bom dia a todos, que você tem que ver, né? E aí E aí E aí Obrigado.